Aaaaaaah, oi, salu! Tino, você usa droga! Eu fui atirar... Mano, eu fui atirar no drone e você passou bem na hora, mano! Que viado! Olha lá, olha lá, olha para lá! Se matou no drone! Pô, tem uma marcada agora! Você passou bem na hora, velho! Que viado! Aí, filho! Não, não, não! Não, não, não! Ai! Quatro de vida, aliás! Meu Deus! Ótimo! Tem um ítono, está lá no finalzão! Desculpa, eu estou muito certo, cara! Joga C4 em mim aqui, filho! Joga na cara dele! Joga em mim aí! Não, não, filho! Para, filho! Para, filho! Porra! V ... Viu tudo no finalzão! Subindo, subindo, subindo! Pô, comece bem! Ah, foi engraçado... Me volta, cara Me resta na loja Me resta na loja Quebra, quebra, eu só tô indo a ideia Boa Eu sou foda O que que fez? Pô, como que foi? Pô, pra mim você tá abaixado Pô, pra mim ele tá abaixado correndo É, abaixado e correndo Bem vindo Tem um aluco nessa sala Antes de mim, cara Que bug é esse, ô Júlio? Explica pra nós Marca ela, marquei Pula aí, pula aí e leva Pula e leva Não, 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 pula não, fica aí dentro Não pula, não pula Oi, eu falei pra você não pular, não falei? Mano, que comédia, velho Ah, não acredito, mano Tava levando geral Ah, cara Caralho Caralho, tá perdendo Tô fazendo isso Continuando a escada ainda Entenda dohips Contenor biológico Contenor biológico localizado Atividade aberta Contenor assim que ameaça for decoitamento É meio óleo, mano Oi, Tava, de novo mano Oi, Tava, de novo mano Oi, Tava, e da frente O que é isso?